Olha isso, estava calçado, pisei no espinho, ó, sei lá que é, se é espinho que é, ó, um pau, ó, a fripa que fio, passou o sapato, e fio no pé. Putz, travou, muito alicate, né? Hum, e está doendo. Olha o cacho de pertinho. Olha o tamanho. Olha o tamanho dela. Olha o sapatinho dela. Olha o tamanho dela. Bem que eu tirei. Olha o tamanho dela. Olha o tamanho dela. Olha o tamanho dela.